A partir de hoje você vai acompanhar aqui no Brasil em Dia uma série especial sobre as telecomunicações no país. Na primeira reportagem nós vamos mostrar como a tecnologia tem revolucionado o jeito de se comunicar. Você vai ver o caminho que o Brasil percorre rumo à nova geração da internet e como o país vai ter acesso ao 5G para melhorar a eficiência na indústria, no campo e na comunicação. Novos avanços e possibilidades se abrem no Brasil com a chegada do 5G. A nova geração da internet trará maior automação e conectividade entre objetos, máquinas e será capaz de impactar o modo de vida de toda a sociedade. Vai catalisar e habilitar outras tecnologias, como robótica, como inteligência artificial, como realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. A internet 5G também promete ser até 100 vezes mais rápida. Como exemplo dessa velocidade impressionante, nós poderíamos imaginar um usuário usando 5G, baixando uma longa metragem com alta definição que demoraria por volta de 5 segundos. Com a nova geração da internet, será possível diminuir custos, desperdícios e ainda evitar acidentes de trabalho. Dá um salto de velocidade no processo de informações, de análise e de tomada de decisão também. Oi, presidente. Uma videochamada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, marcou a primeira transmissão experimental com a tecnologia 5G no país em abril. Realmente a 5G vem em boa hora, porque nós no Brasil precisamos cada vez mais integrar as regiões. Para que o 5G entre em operação no Brasil, o governo precisa promover um leilão de quatro faixas do espectro de radiofrequência. Essas faixas formam como uma rodovia no ar, para transportar informações por meio de ondas eletromagnéticas, as responsáveis pelas transmissões de TV, rádio e pela internet. Esses quatro blocos juntos conformam o maior volume de espectro de radiofrequências, o maior volume de faixas de radiofrequências que a Anatel já leiloou até hoje. As empresas vencedoras se comprometem a levar o 5G a todas as capitais do Brasil até julho do ano que vem, além de garantir a nova tecnologia a todas as cidades com no mínimo 30 mil habitantes. Nós estamos então promovendo um maior crescimento econômico, uma maior disseminação dessa tecnologia para cidades que de outra forma não teriam esse atendimento.